É isso aí, amizade! Toda a nossa esperança é somente lembrança do passado A alta cúpula vive contagiada Pelo micróbio da convulsão O povo nunca tem razão E estando bom ou ruim o clima Somente quem está por cima É a tautividade externa e o malandro que faz aquele emprego E leva os 20% dela E para atirar Para atirar Que é o Brasil dessa materna Para atirar Que é o Brasil dessa materna Só quando você mudou a sangue E o saci cruzar as pernas E o saci cruzar as pernas E já não há alegria de noite e de dia A tristeza não para A vida custando os olhos da cara E não temos dinheiro pra comprar Quem governa o país é muito feliz Não se preocupa Tem tudo de graça Não esquenta a cuca E o custo de vida só sabe aumentar Para atirar Para atirar E o Brasil dessa materna O que é que quer? Para atirar E o Brasil dessa materna Só quando o morcego mudou a sangue E o saci cruzar as pernas Só quando o morcego mudou a sangue E o saci cruzar as pernas E o Brasil dessa materna É só caô, caô, para cima do povo Promessa de um Brasil mais novo E uma política moderna Mas só quando o morcego doa sangue E os ars e cruzaram as pernas Só quando o morcego doa sangue E os ars e cruzaram as pernas E para atirar Para atirar E o Brasil deixa na perna E aí meu pai O homem meteu a taneta E o que disser que É só quando o morcego doa sangue Mas se não der certo Só quando o morcego doa sangue E no banco se senta A casa do Drácula Contra o pai de sapato Pra quem poupar O saco de pereira Ah, é o seguinte Pra ele poder cruzar as pernas E aí eu saí do saco de brincadeira O homem já meteu a taneta